Música Estamos em Macajuba, na Bahia, acompanhando a vinda do governador Jerônimo Rodrigues Onde hoje será entregue várias obras e a TV Monte Alegre mostra tudo pra você Música O governador do estado da Bahia, o governador professor Jerônimo Rodrigues Um grande governador, uma pessoa super humana Que gosta de se envolver com as ações comunitárias, com o homem do campo Vem trazendo inúmeras ações pra esse município de Macajuba E a gente, enquanto munícipe lá de Mairi, vem acompanhar a agenda do governador Tossendo também por muitas ações que estão sendo, nesse momento, implantadas no município de Mairi Como a estrada do Angico, a conclusão do colégio estadual, do complexo policial, pavimentações Inúmeras obras Música Satisfação muito grande, estar presente com o prefeito Luciano Com o nosso deputado Eduardo Alencar Com o nosso governador Jerônimo e toda a sua equipe A presença do governador é muito importante para o mundo de Macajuba Com o prefeito Luciano e todos que vêm aqui assistir a essa grande apresentação Música E hoje não poderia ser diferente, né? Com a vinda do nosso governador Jerônimo Rodrigues Aqui é a Macajuba, estamos aqui com nossa comitiva de Mairi, né? Com o prefeito Jobop, com o vice-prefeito Gustavo e os vereadores e toda a delegação E dizer, Zé, que sempre onde o governo está é um motivo de alegria para as pessoas daquela cidade Porque sabem que algo de bom ele traz O sentimento nesse momento que é de gratidão Então por esse trabalho maravilhoso E essa galera, não só a mim, mas esses meninos maravilhosos, esses músicos Que dão tudo de si para poder estar acontecendo esse evento Em nome do deputado Afonso Florentino, da deputada Neus e do governador Jerônimo Agradecer e dizer a você mairiense, você angiquense Que esse compromisso da gestão de Jobop e Gustavo é você O povo de Mairi E dizer Lula, obrigado presidente Lula Pelaquela creche no Angico Mais uma vez, obrigado Jobop Obrigado Gustavo, Afonso e Neus Obrigado por defender aquela obra que é a estrada que liga Mairi e Angico E dizer que esse vereador Pororó não foge da luta Não foge de políticas públicas para a nossa população É um orgulho estar representando você mairiense Eu achei muito boa a vinda do governador aqui em Macajuba Porque deu a oportunidade para a gente vender os nossos artesanatos Os nossos ovos artesanais E é uma renda extra para nós mulheres Piritiba que sempre esteve presente ao lado do governador Jerônimo Espero que em breve o governador possa ir a Piritiba Anunciar mais novos investimentos para a nossa terra Estou aqui com o colega Tiago, grande vereador E nosso secretário de esporte, Jean Detalhe E toda a comitiva de Piritiba aqui presente de hoje Encontrei com o governador Jerônimo E agradecer a ele de gratidão pela estrada asfática O asfalto de Mairi e Angico E em seguida agradecer a ele por ter conseguido Levar uma creche gigantesca para o descrito de Angico Juntamente com o prefeito Jobop Acompanhando esse grande governador Jerônimo Rodrigues Que em pouco tempo vem transformando ainda mais a nossa Bahia Diversas entregas de obras aqui Ao lado também do secretário Afonso Florenci Da deputada Neuza E nós temos a certeza que ainda esse semestre Esse grande governador estará em nosso município Para entregar diversas obras Grande inauguração As grandes entregas aqui E nesse momento estamos aqui juntos com o meu vice-prefeito Gustavo Um amigo, um irmão, um filho Nessa grande inauguração com o governador Jerônimo Nossos vereadores Em nome de Luiz do Angico O nosso amigo Alain Praia da Câmara O nosso querido Hernando também Nosso vereador do Pão de Mairi E meu amigo e irmão Pororó É dizer a população de Mairi é isso aí É o grupo de Jerônimo É o grupo de Lula Quero para Mairi continuar no caminho certo Para nós trabalhar Precisamos de você, cidadão mairiense E dizer que a gente hoje Estamos aqui com o governador Uma situação especial para Mairi O governador deu entrevista E dizendo que irá em Mairi breve Inaugurar o colégio Delegacia Pavimentação Em especial a estrada de Angico Onde ele falou na entrevista dele Que no exterior de Mairi Irá visitar ao distrito de Angico Por isso que isso Onde teve um povo Está com a gente E a gente gosta de gente Quem gosta de gente Somos nós Junto com o governador Jerônimo E toda essa turma aqui De vereadores E várias lideranças Estavam conosco aqui hoje Trazemos mais de 30 pessoas de Mairi Em pró de Mairi Continuar no caminho certo O governo do estado Aqui na cidade de Macajuba Entregando várias obras Música